O Campeonato Distintoral Pro-Nacional 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 Está feito o primeiro aqui esta tarde na Ordem O Campeonato Distintoral Pro-Nacional 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 A bola chega até Ricardinho. Muito bem, é na finta Ricardinho, cruzamento, vai fazer, e aí está o gol. É o 2-0, Fábio Oliveiras faz o gol de cabeça após grande trabalho aqui de Ricardinho na esquerda. É meio-golo aqui no Ricardinho. Que grande trabalho. Depois de ter deitado completamente o defensor da equipa do Águias da Mosgueira, faz um cruzamento telagueado. Está feito o segundo esta tarde aqui na Loranhão. 2-0. Um golo que poderá ser muito importante para a Loranhense que anula qualquer reação, da equipa do Águias da Mosgueira, depois do seu técnico Vítor Fernandes ter feito 3 confluções de uma assentada ao intervalo. Tentou dar um abanão à equipa, mas não resultou. Resultou sim com isso o segundo golo da equipa do Loranhense. E agora as coisas estão bastante mais difíceis para o Águias da Mosgueira. Olha, Ricardinho tenta fazer o remate-lo. Grande golo do Ricardinho. Fantástico. 3-0. Ricardinho ganhou na velocidade ali ao Pina. Viu o Yuri ligeiramente adiantado e diria também mal colocado. E Ricardinho desferiu um pontapé com o pé esquerdo. Que faz o terceiro aqui esta tarde na Loranhense. E eu agora arriscava-me a dizer que sentenciou praticamente o jogo com este terceiro gol. Mas olha, o Ricardinho é um grande gol. O Ricardinho faz uma assistência fantástica e um gol. e resolve a partida. Lá vai o Alar fortado. Bom cruzamento ali para o Aldirio. Vai fazer o gol. Atira e já está. 4-0. Aldirio Pinto. Acabado de entrar a fazer o quarto gol. É um grande trabalho também ali. E uma excelente assistência do Hélder fortado. Excelente avançado que a Loranhense contratou agora no mercado de inverno. que vai dar muita força e poder ofensivo a esta equipa. Está feito o 4. Já vai engoliada. Está muito confiante. Está muito bem esta equipa da Loranhense. 4-0 ao quinto classificado. O Águias da Musgara. Fora de jogo de Sérgio Amorim. Fora de jogo de Sérgio Amorim. Para o final da partida. E aí está. Termina a partida aqui no Estádio Municipal da Loranhense. Nesta transmissão em direto da TV Planeta. O marcador terminar em 4 para a Loranhense. Zero para a Águias da Musgueira. Grande vitória da equipa da casa. Da equipa da Loranhense. Que segue no topo da classificação em primeiro lugar. Aí está. Aí está. Fantástico o apoio também dos adeptos da Loranhense a acreditarem nesta equipa rumo à subida de divisão. Na última parte da guitarra, você vai ficar mais reciclando nesta equipa de Sérgio Amorim. Não é exibido. Obrigado.